Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra Continuando com a prova da Federal do Paraná, primeira fase, questão 62, trazendo a temida genética, diz Em suínos, a sensibilidade ao anestésico alotano é de grande importância econômica Uma vez que os animais sensíveis são altamente propensos a estresse Provocando prejuízos por morte súbita e condenação de carcaças Essa sensibilidade é provocada por homozygose do gene a gazinho E os animais afetados não podem ser identificados morfologicamente até que a doença se manifeste Antes de atingirem a maturidade sexual Esquece o mundo real, se você conhece essa doença, você sabe que a coisa não é bem assim que funciona Esquece e foca no enunciado Um criador cruzou um macho e uma fêmea de genótipos desconhecidos O que é isso de genótipo? Lembra lá, com muitas aspas Muitas aspas O genótipo é como se fosse o tipo do gene Não escreve isso na prova, pelo amor de Darwin Porque não é tipo de gene de verdade É pra você lembrar Como assim o tipo? É que tipo de combinação tem os alelos? É a gazão a gazão? É a gazão a gazinho? É a gazinho a gazinho? Qual é o tipo de combinação que existe no gene? Qual é o genótipo? Homozigoto dominante? Heterozigoto? Homozigoto recessivo? Eu não sei É desconhecido E aí obteve um filhote que manifestou a doença Como que ele manifesta a doença? Pela homozigose do gene a gazinho E o que é? Esse filhote aqui Vamos fazer aqui o nosso heredograma Era a vez Um porco E uma porca De genótipo desconhecido Mas aí Teve um filhote Ah, macho ou fêmea? Não sei Quando eu não sei Eu posso colocar esse losango Que está tudo bem Que manifestou a doença Quando ele manifesta a doença A gente marca o indivíduo Quando ele manifesta a doença Ele é homozigótico para o gazinho Então ele é desse tipo Pagazinho Pagazinho O mesmo casal foi cruzado mais uma vez E teve dois filhotes Então eles tiveram mais dois filhotes Eu vou colocar aqui os dois filhotes Ficou estranho assim Porque a gente está fazendo enquanto vai lendo Mas você está entendendo o que está acontecendo aqui Temeroso de perder também esses animais O criador quer saber qual é a probabilidade de ambos Marca essa palavra ambos Marque muito bem no seu coração Marca na sua alma Se quiser fazer uma tatuagem faz É muito importante essa palavra Qual é a probabilidade de ambos os filhotes serem afetados? O que ele quis dizer com isso? Qual é a probabilidade dos dois filhotes serem Hzinho, Hzinho Assinale a resposta correta Como eu vou saber qual é a probabilidade? Não tem como saber olhando para o bicho O enunciado disse Não tem como saber olhando para o animal Só quando ele tiver um piripaque Como é que eu vou saber a chance dele ter esse piripaque? Eu preciso analisar o genótipo do casal Ah, mas ele é desconhecido Mas pense Eles não têm a doença E como que eu sei que eles não têm a doença? Porque o animal morre antes de atingir a maturidade sexual Ora, se eles cruzaram e tiveram três filhos Eles atingiram a maturidade sexual Portanto, eles são não afetados Qual é o genótipo do não afetado? Esses dois aqui H, H ou H ou H ou H Tem como saber qual é? Vamos marcar aqui Ele tem um H e mais um alelo que eu não sei Um H e um alelo que eu não sei Tem como descobrir esse que eu não sei? Tenho Ora, esse primeiro filhote era Hzinho, Hzinho Um Hzinho ele recebeu da mãe E um Hzinho ele recebeu do pai Pronto, matamos o mistério do genótipo dos pais Maravilha! Qual é a chance então de ambos os filhotes serem Hzinho, Hzinho? Ora, a gente recorre ao nosso bom e velho quadrado de punê Vamos marcar aqui um quadradinho E aí eu tenho H, Hzinho, H, Hzinho H com H, 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 H H com Hzinho, H, H, H H, 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 H Eu tenho como descartar de cara algum desses genótipos? Não! Todos eles estão no páreo. Qual é a chance, então, de sair um H, vai ser um resultado dentre quatro possíveis. Então, 1 sobre 4, em porcentagem, a gente chama de 25%. Resposta, então, letra C, não! Por que não? Oh, meu Deus, está ali a alternativa, é só marcar, está tão fácil. Por que você vai fazer isso comigo? Por conta dessa palavrinha, a palavra mais importante do Universo Federal. Ambos! Então, a gente já marca isso aqui, a gente já corta esse 25%. A gente diz não para esse 25%, vai de retro 25%, porque esse 25% é para um único filhote. E ele quer saber dos dois, ele não quer saber de um, ele não quer saber de pelo menos um, Ele não quer saber a chance de cada um, ele quer saber dos dois, dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, para um e para o outro. Para o outro, como é o mesmo casal, a chance é também de 25%. Então, vai ser de 25% para cada um, mas ele não quer para cada um, ele quer para os dois. E como é que eu vou resolver esse meu problema agora? Agora eu lembro da regrinha do E. E se você não conhece a regrinha do E, corra já para o Facebook, o link está aqui embaixo. Dá uma clicada lá, que a gente já fez outras questõezinhas com a regrinha do E e do O. Outra coisa para você tatuar, se você não tem uma tatuagem ainda, é a regrinha do E e do O, a coisa mais clássica, mais salvadora de peles em questões de genética e probabilidade. A regrinha do E quer dizer que a probabilidade de o evento A e do evento B acontecerem ao mesmo tempo é igual à probabilidade de acontecer o evento A vezes a probabilidade de acontecer o evento B. ou seja, quem é o evento A é o primeiro filhote, o evento B é o segundo filhote. Então, eu preciso multiplicar as duas probabilidades para ver a probabilidade dos dois acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, isso aqui é para o filhote 1, 25% do filhote 2. Eu posso fazer em forma de fração, talvez a multiplicação saia mais fácil. 1 quarto vezes 1 quarto, multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 1 é igual a 1. 4 vezes 4, 16. 1 para 16 é a mesma coisa do que 6 vírgula. A chance dos dois acontecerem ao mesmo tempo, os dois terem a mesma doença. Resposta, então, letra A. Para você não esquecer jamais, vezes, se escreve com E. Então, quando você vai fazer um E, o outro, você faz vezes. Tá? Então, resposta letra A, 6,25%. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também. Procura as outras aulas de genética do canal. Dá uma olhada lá no Facebook, nessa exercício resolvido que tem a regrinha do E do O de novo. Amanhã tem mais e até a próxima. Um beijinho. Tchau, tchau. E aí E aí E aí